E solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constada na pauta, a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a proceder à entrega de diplomas referente aos votos e congratulações com os policiais militares responsáveis pela apreensão na madrugada do dia 25 de setembro de uma quadrilha de sete pessoas suspeitas do envolvimento de explosões de caixa eletrônica no centro-oeste de Minas Gerais nos termos do requerimento 10.322 de 2017. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas apreciação do plenário. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vou falar pela ordem, deputado João Leite. Senhor presidente, é para solicitar um minuto de silêncio da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa pela morte do policial militar nessa madrugada em Pompéu. E temos mais um policial gravemente ferido, com um tiro na cabeça, enfrentando criminosos fortemente armados. Essa é a tristeza, não é, deputado Rodrigues, deputado Cabo Júlio, deputado João Magalhães, nós que já participamos lá visitando a família do Cabo Marcos, lá de Santa Margarida, lá em Manhã Sul, novamente somos surpreendidos com a morte de mais um policial, o que infelicita todos nós. Alguém que estava nas ruas defendendo a população. É a solicitação que eu faço, a vossa excelência. Presidência, acatando o requerimento do deputado João Leite, faz um minuto de silêncio em memória à morte do Cabo Zez. Obrigado. 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 A presidência agradece a intervenção do deputado João Leite, Cabo Osias Alves de Barros, 33 anos, foi morto covardemente nessa madrugada, às duas horas da madrugada, na cidade de Pompéu. E também vítima de quadrilhas que vêm atacando o interior do Estado, explodindo caixas eletrônicos para roubar dinheiro de instituições financeiras. Lamentável deputado João Leite. Não só ele, como também está gravemente ferido o Cabo Lucas Reis Rosa, de 27 anos. Um de 33 anos, outro de 27. Todos dois muito jovens. A foto do Cabo Osias está circulando já pela internet com a sua esposa, com o filhinho novinho no colo. É uma tristeza para todos nós da Segurança Pública e Minas Gerais. Eu já me manifestei através de áudio, deputado João Leite. E quero aqui aproveitar a provocação de V. Exª para dizer o seguinte. O que nós estamos assistindo em Minas Gerais, em relação à morte de policiais, a morte do Cabo Osias, é o 13º policial morto em serviço em Minas Gerais. Um policial civil e 12 policiais militares. E aí não sabemos ainda da situação, da gravidade dos ferimentos do Cabo Lucas Reis Rosa, de 27 anos. É uma omissão, por par do comandante-geral da Polícia Militar, uma conivência com a política pública implantada pelo governo do Estado. Infelizmente, nossa equipe de gabinete e a equipe de gabinete Tireirante, já percorremos 352 municípios. E o que nós estamos constatando, todas as viagens, é, viaturas sucateadas, coletes vencidos, armamento obsoleto, munições vencidas, e o pior de tudo isso, deputado João Leite. Pode pegar o exemplo da cidade de Santa Margarida, da morte do Cabo Marcos, Marques da Silva, da cidade de Licínia, com o Cabo Vanelli, onde a mãe do Cabo Vanelli, a dona Neuza Vanelli, durante a audiência pública, surpreendeu. A minha e o deputado João Leite, que nem sabíamos que ela estava lá, inscrita para poder falar, onde relatou que a placa do colete do Cabo Vanelli, do filho dela morto covardemente, por também assaltantes, estava vencida há três anos. Nós estamos denunciando isso constantemente. Mas a omissão do comandante-geral da Polícia Militar, a conivência com o governo, tem contribuído muito com isso. O governo poderia retirar e cortar os gastos superfluos, como ele tem feito, e nós temos denunciado, que só para a propaganda oficial são 100 milhões de reais, e destinar essa área a prioritárias, como a segurança pública, como a saúde, mas não vem fazendo. Vem adotando uma política de absolutamente irresponsabilidade. Quando morre um policial nos Estados Unidos, na Europa, é motivo de um presidente, de um governador de Estado, ir até o enterro, ir consolar a família, mas aqui não. Aqui em Minas Gerais estão morrendo policiais, como se estivessem matando qualquer animal na beira da estrada. Essa é a realidade do nosso Estado. Então, quero aqui, deputado João Leite, dizer que nós lamentamos profundamente o pesar com a família do Cabo Osias, e também o pesar com a família do Cabo Lucas, que está sofrendo neste momento, porque o filho, o filho chamado Lucas Reis Rosa, de 27 anos, da cidade de Pompel, está gravemente ferido. Essa é a política que o governo do Estado vem adotando. Agora, não é a primeira vez que nós denunciamos isso. Nós estamos denunciando desde o final de 2015, quando a gente passou a anotar a retirada dos recursos da segurança pública. E, infelizmente, infelizmente, muitos estão ainda calados diante deste governo. Muitos, muitos estão calados diante deste governo. Essa é a realidade, deputado João Leite. Senhor presidente, eu queria lembrar a todos da comissão, o deputado Cabo Júlio, o deputado João Magalhães, que nós estivemos em São Paulo, na Febraban, e a preocupação é justamente essa, a explosão de caixa eletrônica, dos bancos. Eu queria até pedir à vossa excelência que liberasse para os deputados da comissão o relatório da ida a São Paulo. E, deputado Cabo Júlio, algo, assim, muito importante, porque nós estamos solicitando a Febraban e a legislação também que disponibilize para as polícias de Minas Gerais todas as fotos, todos os dados dos criminosos, das quadrilhas que têm atuado no estado de Minas Gerais. Nós ouvimos uma coisa estarrecedora da Febraban. A Febraban não conta com os dados do governo de Minas Gerais, das polícias de Minas Gerais, porque entende que todos os dados estão subnotificados. A Febraban, a área de segurança, deputado João Magalhães, conta com os dados da própria Febraban. e hoje são imagens, são fotos, que seriam fundamentais para as nossas polícias para enfrentar a situação. Não vai parar. Chegou o final do ano, estou vendo o Ronan ali, que ele representa os agentes penitenciários no estado de Minas Gerais. Ontem eu recebi uma ligação de três corações, uma grande reunião, tive que falar com eles. Aproximamos aí do final do ano, do Natal, do Réveillon, com uma situação nas unidades penais perigosa para o estado de Minas Gerais. Eu queria solicitar essa comissão, já que eu não faço parte, mas me interessa, me preocupa, a situação da segurança atinge a todos nós. eu queria pedir a essa comissão que tivesse o interesse de, por requerimento, solicitar todos os dados do acontecimento em Popel. Perícia dos coletes dos policiais, perícia na arma dos policiais, deputado Cabo Júlio, perícia nas viaturas, saber o horário de trabalho, a jornada de cada policial que estava nessa ação. Já de cara, nós vemos policiais desembarcados na rua, sem estar protegido por uma viatura e um alvo fácil para os criminosos. É um erro lamentável e que a comissão não pode ficar alheia às responsabilidades de quem está dirigindo hoje a polícia militar do estado de Minas Gerais e a segurança no nosso estado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre proporções sujeiras e apreciação do plenário. Projeto de lei nº 32.18.2016 em turno 1 de autoria do deputado Anselmo José Domingos que altera a lei nº 21.737 de 5 de agosto de 2015. A presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir seu parecer. De autoria do deputado Anselmo José Domingos o projeto de lei empígrafo objetiva alterar a lei nº 21.737 que dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol localizados no estado e das outras providências. Proposição foi distribuída às comissões de construção de justiça, segurança e desenvolvimento econômico. Em sua análise preliminar a comissão de construção de justiça concluiu pelas necessidades de constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em razão da semelhança do objeto foi anexada a proposição de lei e o projeto de lei nº 47.28 que também objetivo alterar a lei nº 21.737 de 2015. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer sobre o método da matéria conforme o disposto no artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 15 do regimento interno. Querem que eu faça a lei por tudo? Eu vou me acompanhar a C.C.J. Em seu parecer a comissão de construção e justiça apresentou o substitutivo número 1 com o qual concordamos aperfeiçoando a técnica legislativa o substitutivo garante a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol localizados no estado sem restrições e locais dentro dos estádios no decorrer da tramitação foi anexada a proposta anada do projeto de lei 47.28 que trata de forma similar à matéria ampliando a permissão para o consumo de bebida alcoólica no segundo tempo das partidas mantendo a previsão de que cabe ao responsável pela gestão do estado definir os locais nos quais a comercialização e o consumo de bebidas serão permitidos entendemos que os argumentos acima apresentados para a proposição e análise valem também para o projeto anexado portanto somos pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de construção e justiça conclusão em fase do expor opinamos pela aprovação do projeto de lei 32.18 2016 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de construção e justiça em discussão aparecer em certa discussão em votação aparecer senhores deputados com a própria permaneça com 5 aprovado passa-se a segunda fase do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário requerimentos 9.292 9.293 9.297 9.299 9.317 9.347 a 9.351 2017 em turno único todos de autoria do deputado Cabo Júlio em votação os requerimentos senhores deputados com a própria permaneça com 5 aprovado requerimento em turno único de autoria deputado Ivain Nogueira 9.364 2017 em votação requerimento senhores deputados com a própria permaneça com 5 aprovado passa a presença do trabalho do deputado Cabo Júlio considerando requerimentos de minha autoria requerimento 9.456 e 9.460 em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues em votação dos requerimentos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos retorno à presidência a vossa excelência passa-se a terceira fase da hora do dia compreende o recebimento a discussão e a votação da comissão sobre a mesa o requerimento deputado missionário Marcio Santiago deputado que subscreve requer a vossa excelência os termos regimentais moção de aplauso ao senado federal pela aprovação da proposta de emenda constitucional número 14 que cria as polícias penais federal estadual e distrital acrescentando os agentes penitenciários no rol dos direitos inerentes à carreira policial em votação requerimentos dos deputados com a prova permanece como se encontra com a palavra o deputado João Magalhães eu estou tentando falar com vossa excelência desde o início mas o microfone está desligado gostaria que vossa excelência dê assim os primeiros requerimentos de terceira fase para que possamos harmonizar o entendimento ok os requerimentos estão disponíveis a vossa excelência pergunta vossa excelência se posso submeter o requerimento do deputado Marcio Santiago a votação em votação requerimento do deputado Marcio Santiago aqui lido pela presidência da comissão senhores deputados com a prova permanece como se encontra aprovado a presidência suspende os trabalhos por dois minutos para que o deputado Cabo Júlio João Magalhães possam ter acesso aos efeitos que se encontra contra-se cursando o Cefs 2 2017 no CAA 6 sediado na cidade de Lavras em votação deputado senhor Valado como se acha aprovado segundo requerimento deputado que subscreve que seja encaminhada a corredidoria geral da polícia civil pedido de providência para determinar a solução e ou encerramento da sindicância administrativa 224472 instaurada a partir de solicitação encaminhada pela perita criminal Valéria Rosarina Dias de Santos do Santos Másp 443 612 17 ainda em 8 de julho de 2015 em votação deputado favorável senhor Vanessa como se acha aprovado outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 233 do regimento interno seja encaminhado ao comandante geral do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais pedido de informações pedido de informações sobre a motivação do ato de transferência do capitão Ronaldo Rosa Lima então comandando a segunda companhia do corpo de bombeiros sediado no município de Conselho Lafayette tendo em vista que sua remoção foi assinada um dia após o seu pronunciamento a respeito da instabilidade estrutural da barragem Casa de Pedra da companhia siderúrgica nacional localizada no município de Congonhas em votação os deputados favoráveis senhor ministro como se acham aprovado O deputado que subscreve requer de vossa excelência os seus regimentais seja encaminhado à Procuradoria Geral do Ministério Público pedido de providências para que seja ajuizada a ação civil pública contra o Estado de Minas Gerais em decorrência de irregularidade do repasso das contribuições patronais e dos segurados policiais e bombeiros militares no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Militares e PSM Em votação os deputados favoráveis se firmam nisso como se acham aprovado Outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência os seus regimentais seja encaminhado pedido de providências para determinar a imediata convocação dos candidatos ao curso de formação dos sargentos da Polícia Militar o CFS ano 2017 tendo em vista a lei 22.415 que fixa o efetivo da cooperação em especial a função de respectivo quadro responsável pelo comando de frações em locais longínquos com atribuição de garantir o policiamento mesmo diante das adversidades Só uma consideração que requerimento semelhante já foi aprovado na Comissão de Administração Pública e esse agora aprovado na Comissão de Segurança Pública da Comissão de Administração Pública e de Autoria deste parlamentar em votação requerimento do deputado Sargento Rodrigues deputados favoráveis senhor Ernesto como se acham aprovado é bom que reforça outro requerimento os deputados João Leite e Sargento Rodrigues e Fábio Avelar considerando deputado Cabo Júlio que o requerimento deputado Fábio Avelar que havia sido retirado por três vezes de moção de aplauso acabou sendo votado o outro requerimento de Autoria desse deputado deputado João Leite e aqui em consideração a Autoria deputado Fábio Avelar nós para conciliar a Autoria convergimos aqui para que seja realizada a audiência pública reunião para proceder entrega dos diplomas referente aos votos e congratulações trata-se de requerimento de igual teor do deputado Sargento Rodrigues João Leite e Fábio Avelar em votação os deputados favoritos permanecem como se acham aprovado o presidente fará a leitura do requerimento na sua totalidade requerimento do deputado Sargento Rodrigues deputado João Leite serentíssimo senhor presidente da comissão de segurança pública deputado que subscreve requer a vossa excelência dos termos regimentais seja o comandante geral da polícia militar coronel Albert Figueroa de Lutz convocado a comparecer em reunião desta comissão como oficial superior da cooperação e responsável pela implementação da política estadual de segurança pública e zelo das diretrizes históricas constantes nos cadernos doutrinários da instituição há mais de dois séculos o princípio da supremacia de força norteia os ensinamentos no âmbito da polícia militar de Minas Gerais os cadernos doutrinários de leitura obrigatória por todos os policiais militares registram que a supremacia de força é uma vantagem tática do policial medida de forma qualitativa e quantitativa contudo até o presente momento 12 policiais militares foram mortos em serviço quando cumpriu o dever de proteger a sociedade mesmo com coletes à prova de balas e munições vencidas em escalas inclusive unitárias durante a madrugada em frente a agências bancárias comandante geral da polícia militar o comandante-geral da polícia militar o discurso de posse fez ecoar seu compromisso com a tropa no dia 30 de janeiro de 2017 ao sumir a importante função assim concedendo a morte de policiais militares o cabo Anderson Herácto Gaspardini o sargento PM João José Machado Neto o cabo PM Egenor Fernandes Neto soldado PM Maurício da Silva Oliveira o coronel Paulo Alberto Duarte o sargento PM Joedes Oliveira Martins o tenente que é o R Juvenal Afonso Araújo o cabo Marcos Marques da Silva o soldado Eric Vieira da Silva o cabo Fabrício Renato Vanelli o cabo Alisson Gomes do Santos o cabo Osias Alves de Barros é que se requer a convocação do mesmo para prestar informações a esta comissão quanto as políticas a serem adotadas eu peço senhor presidente antes de submeter a votação que possa suspender por um minuto para que eu possa conversar com o deputado João Magalhães com o deputado com o deputado com o deputado 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 E aí E aí E aí E aí A senhora tem a presidência Presidência, considerando a necessidade de buscar-se uma convergência entre os membros da comissão Suspende o trabalho por tempo indeterminado E aí Obrigado.